Olá meus amigos, eu hoje trago para vocês uma árvore de natal feita de uma agenda. Espero que vocês gostem da nossa árvore de natal. Cliquem em goste e se inscrevam no nosso canal. E bom natal! Ora, para começarmos a fazer a nossa árvore de natal, vamos utilizar uma agenda que já não precisamos. Esta agenda é de 2004. Eu a parte da capa, utilizei ela para fazer uma capa de tablet. E agora vamos reaproveitar a nossa agenda para fazermos a nossa árvore de natal. Então, é muito simples de fazer a nossa árvore de natal. Dobrando. Temos aqui a nossa primeira dobragem. Vou ensinar como faz. Vamos dobrar uma parte, um triângulo. Deixa eu aproximar aqui mais. É muito fácil. Dobramos outro triângulo. Outro triângulo. Para dentro. E dobramos a pontinha que sobra para dentro. Vai ficando assim. E vamos dobrando até chegarmos no final da nossa agenda. Vamos lá. 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 Vamos colocar uma fitinha. Vamos colar a ponta da fita na nossa árvore. E vamos enrolando. Vamos enrolando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos colocar aqui um pouquinho de cola quente. Vamos. Vamos jogar sobre a nossa árvore. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos colocar nos embrulhos. Vamos lá. 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 Vamos lá.